Um canal que te orienta, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Olá pessoal, tudo bem, tudo ok, aqui é o Raimundo Eu estou aqui para fazer mais um vídeo e desta feita eu vou fazer um vídeo sobre o meu depoimento De como eu saí das Testemunhas de Jeová, o porquê Eu tenho um vídeo, inclusive o meu primeiro vídeo que eu fiz para postar no Youtube Foi sobre o meu depoimento, da minha saída da Torre de Vigia Esse vídeo inclusive estava aqui no nosso canal, Fomos Testemunhas de Jeová Mas ele primeiro estava no canal e ainda está lá no canal do Osmanito Torres Osmanito Apologético, está lá esse meu vídeo Só que eu decidi fazer um outro porque tem alguns detalhes que eu não falei no vídeo E eu gostaria de falar, ok E contar um pouco da minha saída, de como eu saí das Testemunhas de Jeová Eu fui Testemunhas de Jeová na década de 80 Entrei meados da década de 80 e saí meados da década de 90 Para ser mais específico, eu saí em 97 Em 1997 eu saí Então nós estamos em 2020 E agora eu estou completando 23 anos que eu saí da Torre de Vigia Então entre estudo e tempo de batismo eu fiquei uns 10 anos na organização Torre de Vigia Sendo que desses 10 anos, 5 anos eu fui pioneiro regular e servo ministerial Então aqui na minha região a gente pregava muito para a zona rural Época de verão, inverno Época de inverno aqui é chuva Pegava chuva aí na zona rural Levando a mensagem lá da JW Aqui na nossa região Então eu fiquei todo esse tempo E aí o que me fez despertar? O que me fez despertar foi a questão da geração de 1914 Que ia passar com vida pelo Armagedão Assim diz o livro Poderá viver para sempre no paraíso na terra O livro de 1982 Eu vou colocar o livro aí na tela Está aí o livro Então esse livro Foi o livro que me foi apresentado Pelas testemunhas de Jeová Na década de 80 Quando eu conheci as testemunhas de Jeová Era o livro que a gente estudava Para se tornar uma testemunha de Jeová E posteriormente a gente dirigia estudo nesse livro aí também E nesse livro Tem um capítulo muito interessante Que era um capítulo que a gente A gente chamava muita atenção Quando a gente estava dirigindo nossos estudos É sobre esse capítulo de número 18 desse livro E o tema do capítulo é o seguinte O fim do mundo está próximo Então veja o que diz aqui nesse capítulo desse livro Que fica na página 154, parágrafo 8 Aí eu vou colocar aí na tela para você ver Aí veja qual era a doutrina aqui na época Aí vamos ler o livro Diz o seguinte Após chamar a atenção para as muitas coisas Que assinalaram o período de 1914 em diante Jesus disse Esta geração de modo algum passará Até que todas estas coisas Incluindo o fim deste sistema Ocorram Aí está aqui Mateus capítulo 24 Versículo 34 Guardem esse versículo A que geração se referia Jesus? Ele se referia a geração de pessoas que viviam em 1914 Então Jesus aqui em Mateus 24, 14 Jesus ele fala de uma geração Mas Jesus não diz que é a geração de 1914 Quem está dizendo isso É a sociedade do Edipigia Aqui em seu livro Em sua literatura Aí continuidade As pessoas ainda remanescentes daquela geração São agora bem tosas Contudo Algumas delas ainda estarão vivas De modo a presenciar o fim deste sistema iníquo Assim podemos ter certeza disto Certeza Isso era uma certeza Não era uma expectativa não Isso aqui era uma certeza Em breve haverá um fim súbito De toda a iniquidade De todas as pessoas iníquas No Armagedon Então essa era a crença da época De que essa geração de 1914 Ela ia passar com vida pelo Armagedon Aí tem a imagem ali Um calendário 1914 Bem expresso aí Uma criança Ela vai envelhecendo Envelhecendo Até chegar uma pessoa bem idosa Aí escrito aí do lado Armagedon Aí veja o que está escrito embaixo De Armagedon Aí diz o seguinte Alguns dentre a geração Que vivia em 1914 Verão o fim do sistema de coisas E sobreviverão A ele Então a crença era essa De que a geração As TJ da época de 1914 De lá pra cá Iu passar com vida pelo Armagedon Então essa era a crença E o interessante É que na página de número 72 E o parágrafo 17 Aí do livro Poderá Isso era tido como A verdade da época Essa doutrina Vamos ler? Aí diz o seguinte A verdade A verdade é Que nem todos os que recebem A vida eterna Precisarão ser ressuscitados Muitos servos de Deus Que vivem agora Nos últimos dias Deste sistema de coisas Sobreviverão ao Armagedon E então Como parte da nova terra justa Eles nunca Precisarão morrer Então era a crença da época Muitos ali Não iam passar com vida Pelo Armagedon Não iam ser Isso não ia precisar ressuscitar Pra quê? Se não iam morrer Passar com vida Da geração de 1914 E isso era a verdade Da época Aí veja aqui Quando chega em 95 Aí foi aqui Que me deu O teu Sabe? Na mente O despertar Eu estou aqui com a revista Sentinela A 1º do 11 1º de novembro É de 1995 Essa revista A página 14 Aí veja aqui o tópico Identificada esta geração Aí vamos ler o que diz a revista Parágrafo 18 Diz o seguinte Qual é então a geração Tão frequentemente Mencionada por Jesus Na presença dos seus discípulos? Uma pergunta Continuidade O que entendiam eles Das suas palavras? Esta geração De modo algum Passará Até que todas Estas coisas Ocorram Aí vamos ver agora A resposta da torre de vigia É referente A isso Jesus certamente Não se afastava Do seu costumeiro O uso do termo Esta geração Que ele aplicava Coerentemente As massas Contemporâneas E seus guias cegos Que juntos Constituíam A nação judaica Esta geração Sofreu toda a aflição Predita por Jesus E então Deixou de existir Numa grande tribulação Sem igual Que sobreveio A Jerusalém Ué Mudou aqui Aí você vê o texto Que eles usaram Aqui no final Mateus 24 34 O mesmo texto Que eles usaram Lá no livro Poderá Para afirmar Que a geração Que Jesus se referia Era a geração De 1914 Aqui eles já estão dizendo Que a geração Que Jesus se referia Era a nação judaica Que deixou de existir Com a destruição De Jerusalém Então aqui Me deu o té Eu me senti um idiota Daqui para frente A torre de vigia Começou a mudar Essa questão Da geração De 1914 Que ia passar com vida Pelo Armagedão Ela começou a mudar Entendeu? E aí Me deu o té Na mente Aí eu comecei A pesquisar Sobre a torre de vigia Sobre as questões De datas Principalmente Inclusive Eu tenho um vídeo Aqui no canal Fomos Testemunhas de Jeová Eu tenho um vídeo Sobre as falsas Predições Das Testemunhas de Jeová Entendeu? Você depois pode estar Verificando o vídeo Aqui e assistindo ele Ok? Você vendo esse vídeo E aí eu mostro Na íntegra Aí eu descobri Todinha Em 1914 Anteriormente A torre de vigia A pregoava Que seria o fim Já tinha pregoado isso Lá em tempos anteriores Na época de Rússia Entendeu? Que viria o fim Em 1914 Esperavam isso Aí na época De Rutherford O segundo presidente Da torre de vigia Esperava o ano De 1925 Aí eu vim descobrindo Em 1975 Esperava também o fim Que viria o Armagedão Aí o século XX Século XXI Eu descobri tudo isso Aí não deu outro Eu acabei saindo Fora da torre de vigia Em 1997 Entendeu? Eu arrumei um artifício Para me sair da torre de vigia Porque Eu não estava mais concordando Com as doutrinas Eu vivi incomodado Dentro da organização Desde aqui de 95 95, 96 Em 97 eu saí Só fiquei mais humano Naquele Sabe? Naquele puxa e encolhe Aí eu acabei arrumando Um relacionamento Com uma irmã Entendeu? Dentro do salão Me envolvi com ela Entendeu? E acabei saindo Que não foi mais difícil Que eu queria sair Da organização Ela acabou Eu acabei engravidando ela Aí o ancião Era muito meu amigo Na época era o ancião presidente Ele gostava muito de mim E tal E a gente era amigo pessoal mesmo Ele conversou comigo Entendeu? Ele disse Olha irmão Se você largar essa mulher de lado aí Essa irmã Ela já está grávida De você Mas não tem problema Você saindo fora dela Você só vai perder Seus privilégios Temporariamente Aí logo logo Você recupera Entendeu? Os seus privilégios Eu disse Não Eu vou sair mesmo Da organização Eu vou ficar Me ajuntar com ela Entendeu? Aí é Porque aquilo Era um artifício Que eu queria Eu queria sair Sabe? Na época Se fosse hoje Eu teria feito Que nem muitos fazem aí Entendeu? Hoje Eu ia escrever uma carta De dissociação Ia explicar o motivo E tal E daí ia gravar Para botar no YouTube Só que na época Não tinha internet Entendeu? Não tinha internet Na época não tinha Esse negócio de dissidência Ninguém ouvia nem falar Sabe? Mas eu queria sair Porque eu não acreditava Mais na organização Não acreditava Mais nos ensinos Entendeu? Da organização Aquilo me deixou Me deixou triste Me deixou chateado Me sentiu idiota Me senti enganado Entendeu? Passei boa parte Da década de 80 Pregoando uma verdade De repente Essa verdade De uma hora para outra Vem e muda tudo Aí eu Aí descobri Todas as datas E para mim Não tinha mais sentido Eu tinha que sair mesmo Da organização Não é à toa Que eu não voltei mais Entendeu? Aí eu acabei me casando Com essa irmã Mas aquela coisa assim Que não foi uma coisa Planejada que eu queria Foi uma coisa Que eu planejei Para aquilo ali Para justamente Um artifício Para me sair da organização Acabei tendo filho com ela Entendeu? Essa menina Que hoje a minha filha Está com 22 anos Por aí Entendeu? Inclusive Ela se casou Não me convidou Porque por influência Da mãe dela Ela acabou se tornando Um testemunho de Jeová Mas Fazer o que? Vida que segue É doutrina TJ Ainda mais eu Hoje considerado Como uma aposta Tamor E aí É vida que segue E aí é o seguinte Eu acabei saindo Mesmo da organização Por via disso Isso aqui foi Que me deu despertar Aí ainda Em continuidade Aqui Tem um livro Posteriormente A Torre de Vigia Lançou mais Falando sobre a geração De 1914 Que já Passando aí Por uma questão De uma geração Sobreposta Que está no livro No livro O Reino de Deus Já governa Aí tem uma tabela aí Essa imagem aí Sobre a geração E eles colocam aqui Novamente O texto De Mateus 24 e 34 Aí já atribui Essa geração aqui A um primeiro grupo De ungidos Aí depois Há um outro Segundo grupo De ungidos Uma geração Sobreposta Aí vão tentando Justificar uma mentira Com outra mentira E por aí Aí vai Aí vira uma bola de neve Então hoje Eles já ensinam assim Que é uma geração Sobreposta Essa questão Da geração de 14 De 1914 Está aqui no livro O Reino de Deus Já governa Página 12 Vou deixar na descrição Do vídeo Para você conferir Vou deixar também O livro O livro Poderá viver Para sempre Eu tenho ele Em PDF Vou deixar Na descrição Do vídeo Vou deixar também Ele direto Do link Do JW Que ele está Na biblioteca online Da Torre de Vigia Esse livro Inclusive As prints Que eu estou usando Aqui na tela É da biblioteca online Eu vou deixar ele Também Direto do site E vou deixar ele Em PDF Ok O livro também O Reino de Deus Já governa Vou deixar ele Em PDF Também vou deixar Direto do link Vou deixar ele Em PDF Mas ele também tem Entendeu No site JW Na biblioteca online Esse livro O Reino de Deus Já governa Ok E voltando mais Aqui um pouco É no livro Poderá viver Para sempre É na página De número 32 Tem algo interessante Aqui que eu gostaria De ainda considerar Aqui nesse livro Aqui na página 32 O parágrafo 19 Diz o seguinte A verdade Não admite A existência De todas as espécies Divergentes De doutrinas religiosas No mundo Então aqui A torre de vigia Está falando Acerca de crenças Aí continuidade Por exemplo Ou os humanos Têm uma alma Que sobrevive A morte do corpo Ou não tem Ou a terra Resistirá para sempre Ou não Ou Deus acabará Com a iniquidade Ou não Essas e muitas outras Crenças Ou são certas Ou são erradas Estas e muitas outras Crenças Ou são certas Ou são erradas Agora veja o ponto Em destaque Está grifado aqui Não pode haver Duas verdades Quando uma Não concorda Com a outra Ou uma Ou a outra É verdadeira Mas não ambas Crer sinceramente Em alguma coisa E praticá-la Não torna certa Se realmente For errada Então qual é a verdade É que a geração De 1914 Vai passar com vida Pelo Armagedão Ou essa geração Que Jesus se referia Era de judeus Daquela época Que foram destruídos Lá em Jerusalém Deixou de existir Ou é A geração Sobreposta Já dos ungidos Aqui Aí já tem Três verdades Né Então a torre de vigia Ela fica emendando Uma coisa Em cima da outra Então ela mesma Aqui Depõe contra ela mesma Uma verdade Não pode existir Duas verdades Quando uma Não concorda Com a outra E aqui Ela já tem Três verdades Aqui Que estão Se chocando Uma com a outra Não dá certo Entendeu Então complicado Muito complicado Muitas pessoas Da minha época Da década de 80 Por via disso Acabaram saindo Da organização Que nem saíram Lá na época Do ano De 1914 Que se decepcionaram 1925 1975 Por aí vai Então A torre de vigia É uma bola de neve Fico emendando 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 Inscrito no nosso canal Já estamos aí Com mais de 5 mil Inscritos No nosso canal Eu agradeço A todos Continuem Vendo nossos vídeos Compartilhando Deixando seu like Seu comentário Ok Você Que é inscrito No nosso canal Que faz ele crescer Obrigado a todos Um abraço A todos E até o próximo Vídeo